Essa daqui é a Tirol, você que está assistindo o Shopping por Automóveis, pode prestar atenção que você vai fazer bom negócio, vai comprar o seu Volkswagen com preços nota 10, tá certo Arthur? Preço, condição de pagamento, estoque é muito grande, gente, só não vai comprar aqui que não é difícil. Me diz uma coisa, pode trazer o carrozado? E a avaliação vai ser muito justa, palavra de honra. Eu gostaria dessa palavra de honra, se não for justa também, pega ele pela gravata, briga, dá um cutuco, pode falar Arthur, você me prometeu qualquer, e me liga, tá? Ah, chora, é isso mesmo. Me procura, não fechou o negócio, gente, me procura, eu sou gerente da loja, você vem falar comigo que vai sair negócio. Então tá bom, agora olha, ele está com um planinho legal, plano decrescente, como é que é isso? É o seguinte, você vai financiar o seu carro, você vai dar uma entrada, você vai pagar em 36 parcelas pré-fixadas, a primeira tem um valor, mês a mês esse valor vai caindo, até a última em valores fixos, fixados em reais, vai caindo uma a uma, a última é nada, é baratíssimo. Isso é bom, hein? Você vai ver o valor, vai dar exemplo, você vai ver. Isso é legal pra quem tem medo de entrar no financiamento e falar, ah, e depois como é que vai ser? Não, aqui vai ser o contrário, você vai pagar menos no final das contas. Esse é o polo, né? Polo pra cima, 98. 98 esse polo, gente, 1.8 com direção hidráulica. Presta atenção, você vai dar uma entrada, vai pagar 36 parcelas pré-fixadas, sendo a primeira no valor de 390. E preste muita atenção, a última, gente, no valor de 289. Tá muito bom, hein? Você começa pagando 390, termina pagando 289? Vem comprar a Tirol. E olha, Saveiro, você que precisa de um carro com uma caçamba, né, pra transportar as suas coisas, levar pra casa da praia com seu jet ski. Carro de lazer. Vai, esse carro você pode fazer como? Esse é o 99? Esse é o Saveiro, linha 99, gente, já tá pronta a entrega. Olha que beleza. Uma entrada, mais 36 pré-fixadas, sendo a primeira de 270 e a última, gente, de 201 reais. Olha, isso é parcela pré-fixada. Você começa pagando 270, termina pagando 201. E vou mostrar pra vocês o Gol. Esse Gol já é 99, é um 16 válvulas. Você tem a entrada, mais 36 parcelas. A primeira de 223 e a última, 177. Agora vamos falar um pouquinho de carro usado? Olha, gente, troca com pronto, o estoque de usado é muito grande e a avaliação é realmente muito simples. Gente, usado aqui também é uma barbada pra comprar, tem facilidade na entrada, o estoque é muito grande, não vai comprar também quem não quiser. Então faz o seguinte, pega o final de semana e vem dar uma passadinha na Tirol, vem fazer uma visita pro Arthur, ó. De segunda a sexta, das 8 às 8, sábado e domingo, das 9 até às 6. Esse já é o departamento de usado, já pode paquerar e voar pra cá. Rua Flórida, 1391, altura do 1200 da Berrine. Telefone é 55064411. 55064411. 11, exatamente. É, Tirol, vem fazer bom negócio aqui, vem.